Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ingrid e hoje eu vim mostrar esse pêndulo diametista com argonite que eu adquiri na UEMISTIC. O pêndulo é um material utilizado geralmente por profissionais que praticam a radiestesia, mas qualquer pessoa pode fazer o uso desse instrumento para obter respostas. Basta vocês programá-lo de acordo com a sua energia. Quando vocês adquirem ele no site da UEMISTIC, ele vem com um papel, um folheto explicando como fazer isso. Vocês seguram aqui na pontinha da corrente, colocam a mão de vocês embaixo e vão programando de acordo com a mente. A ametista é um cristal que promove a transmutação energética, ajuda a gente a meditar, a nos conectar com seres espirituais, ela nos protege, repele energia, é super positiva nessas questões para obter resposta, clareia os pensamentos. Já o organite promove a limpeza de radiação, feita por celulares, televisão, rádio. Ele também auxilia a gente a equilibrar a energia do nosso corpo. Então, é um excelente instrumento para vocês equilibrarem a energia do corpo e do ambiente, além de vocês conseguirem obter respostas. Uma dica que eu dou é vocês dormirem com o pêndulo abaixo do travesseiro. Assim, ele vai pegar a energia de vocês durante a noite, vai estar programado na energia. Gente, é isso. Gratidão. Muita luz e proteção a todos nós. Beijo.